Olá, eu vou fazer um exercício bem conhecido, então no cubo, só que agora nós temos uma força F1 que vale 100 N, ela é paralela a Z, ela fica 100K positivo, uma força F2 apontando aqui na direção de Z também, só que sentido negativo, menos 100K. Os pontos que nós temos aqui, F1, que é localizado em A, seria a coordenada que vale 3, B, coordenada aqui, vale 4Y, e aqui 3I, a partir da origem. Então, o vetor que nós temos aqui da força F1 em relação à origem, vai ser o AO. O vetor AO seria o O menos A. O menos A, 0 menos 3, seria menos 3I. Nada em Y, nada em Z. Então, fazendo uma multiplicação aqui através de determinantes, nós vamos encontrar aqui. Menos 3 vezes 100, vezes J, multiplicação nesse sentido, o sinal tem que inverter. Todas as outras multiplicações aqui, o que será? Então aqui o momento da força F1 em relação ao O, seria 300J. Momento da força F2 em relação ao O. Então nós vamos ter que pegar o vetor, onde vai localizado a força F2. Seria um vetor BO. Então, BO vai ser 1O menos B. 1O menos B, 0 menos 0. 0 menos 4, menos 4J. 0 menos 0, 0K. Fazendo a multiplicação nesse sentido, todas as componentes aqui vão ser igual a 0. multiplicando nesse sentido, o menos 4 vezes menos 100, vezes I. Então, aqui 0 e aqui 0. Menos 4 vezes menos 100 vai dar 400. 400 e 1 do momento. Então, juntando os dois componentes aí, eu vou ter momento da força F2 em relação ao O, 300J. Momento da força F2 em relação ao O, 400I. Fazendo um número de redundantes, seria 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado, nós vamos encontrar um número de 500 Nm. Pegando esse momento, fazendo a divisão do valor da força, que é de 100 N, nós encontramos um braço para poder gerar esse momento, que seria um braço de 5 metros. Exatamente essa hipotermusa aqui. Porque aqui nós temos 3, aqui nós temos 4, 3 ao quadrado, 1 ao quadrado, vai dar 25, raiz 25, essa distância vai valer 5 metros.